Oi gente, no vídeo de hoje 5, 5 dicas de livros diferentes pra você ler daqui até o final de 2021. Eu já fiz essas leituras e o benefício de você ficar aqui é o seguinte, você vai ter 5 dicas a mais. Se você já estiver procurando um livro por aí, você vai ter mais 5 hoje, até o final desse vídeo. Vem comigo! E aí, minhas belezas, como vocês estão? Eu tô bem, linda e negra como sempre, eu espero que você esteja bem. Eu espero que você e toda a sua família, seus parentes, a minha está caminhando sempre, 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 um dia por vez e ficando bem. Muito bem, olha só, são muitos livros que inundam a minha mente, são muitas leituras que eu tenho feito. Esse semestre eu li menos, opa, esse trimestre eu li menos do que no trimestre passado, mas eu continuei constante fazendo minhas leituras. No total foram 5 livros e era o mesmo esquema daquele vídeo passado, que eu vou falar um livro e uma frase, resumindo ele todo pra vocês. Isso aqui não é a resenha, não é a resenha ainda, porque a resenha eu vou deixar pra mais tarde. Olha só, eu vou deixar na descrição do vídeo e também aqui no cards um link, se você quiser mais dicas de livros do vídeo, das leituras que eu fiz no trimestre passado. Sem demoras, vamos para o primeiro livro. Olha aqui, pessoal, o primeiro livro é esse aqui, de Elizabeth Gilbert. Eu vou dizer pra vocês o seguinte, este livro em uma frase é Milena, a vida é um carro, você é a motorista. Quem está ao seu lado é um passageiro e o nome dele é criatividade. Atrás de você, no outro banco, também tem um outro passageiro e o nome dele é medo. Então, toma vergonha na sua cara, dirige a sua vida, pega a criatividade com mais força, com mais ousadia e bota o medo pra trás sempre e segue. Gostaram dessa frase? Pois bem, eu tirei desse livro aqui, ó, a minha cabeça agora pra vocês, porque essa história, a história dessa moça aqui, me lembra essa frase. Segundo livro que eu vou falar pra vocês, é daquele esquema, eu olho e falo. Vamos lá, esse livro aqui, ó, na raça, na raça, sim, não é feito por ele, que é o Guilherme Bechimol. Acho que é assim que fala. É feito por uma outra pessoa, boa mulher, o nome dela é Maria Luísa Figueiras. E eu vou dizer a frase que vem na minha cabeça aqui, ao mostrar esse livro pra vocês. Vem a seguinte frase, Milena, a desbancarização é real. Ela já está acontecendo, faz algum tempo, você se tocou agora, então se joga nela e aproveita e entende mais sobre esse fenômeno que está acontecendo no Brasil. Essa é a frase, gente, que eu vejo nesse livro aqui, ó. Agora eu vou dizer pra vocês, opa, tem um barulhinho aí, agora eu vou dizer pra vocês o seguinte, olha só. Veja, o próximo livro, o terceiro, vou mostrar ele pra vocês, é um livro chamado Mindset. Olha aqui, esse livro aqui, ó, lembrando que isso aqui não é a resenha de nenhum deles. Eu vou dizer uma frase desse livro pra vocês agora, ó, da minha cabeça. Não é a frase que ele diz, que ela diz, mas é a frase que eu tiro ao olhar esse livro. É o seguinte, é assim, o recado é, Milena, veja bem. Você quer ter, para sempre, uma conduta ou um procedimento único, eterno, sem crescimento? Então fica aí, fica aí, estacionada. O seu cérebro vai te permitir isso, mas se você não quiser, procura exercer o Mindset de Crescimento. Sim, vai atrás, vai atrás desse livro. É isso, gente. Este livro tem essas duas partes que você precisa entender. Olha bem, olha bem pro próximo livro, ó, pegou, falou. É o seguinte, este livro aqui, ó, Nascidamente, é galera, Nascidamente, que livro. Vou falar uma frase deles pra você. É o seguinte, Milena, olha bem, lembra da cena do Éden? A cena do Éden, a serpente, ela significa a sua inteligência. Você pode permitir que a sua inteligência ande rastejando e seja pisada, e você permita ser pisada. Ou você pode, sim, hastear a serpente, como Moisés hasteou a serpente lá no deserto. Ou como o próprio Cristo, que é a inteligência suprema do Evangelho, foi hasteado na cruz, hasteado na cruz, e te mostrou a verdade. Puta merda, que frase saiu agora. Eu usei poucas das palavras do autor pra me munir dessa frase e te falar. Vai atrás desse livro. E agora, por último, pra fechar, sim, olha bem pra isso. Tô lendo esse livro aqui, ó, Oh Meu Deus. É, o nome do cara é Yuval Noah Harari. E eu estou lendo esse livro em partes. Como eu comecei nesse trimestre, eu vou falar pra vocês, eu só li agora, até agora, toda a primeira parte. E eu vou dizer pra vocês essa parte em uma única frase. Milena, a humanidade tem uma agenda. Que é isso que ele diz. E pra mim é, Milena, qual é a tua agenda de vida? Tu vai construir, se programar, ou tu vai deixar alguém governar a tua agenda? Explodiu aí a mente? A minha tem explodido com essa leitura, por isso que esse livro eu escolhi pra lê-lo em partes. Gente, esse vídeo aqui é o resumo de todas as minhas leituras desse trimestre. Quero saber agora de você. Já leu algum desses livros? Tu já teve essa mente junto com a tua mente e vocês transaram assim, ó, mente com mente e saiu alguma ideia da tua cabeça, saiu alguma frase da tua cabeça? Se saiu, escreve aí. Milena, eu já li esse livro e a frase que eu tiraria dessa leitura e te entregaria pra gente conversar seria tal. Ô, Milena, não, não, eu não li esse livro e a frase que você me falou me motivou a ler e eu vou querer ir atrás desse livro. Gente, fique bem, eu estou bem. Não esqueça, vá atrás de leituras, vá atrás de colocar ideias na sua vida, na sua mente e você vai ver como isso é gostoso, do mesmo jeito que eu tô provando. Esse vídeo é especial, não vai ter edição, eu vou querer fazer desse jeito, sem edição, sem nada, apenas a minha voz, minha beleza, meus livros e você. Beijo, até o próximo vídeo, até as resenhas de cada um desses livros que eu vou entregando durante esse mês. Fique bem, até a próxima, tchau.